Salve meu povo bonito, meu Brasil, como é que vocês estão? Gente, eu vou decidir fazer um vídeo hoje falando pra vocês um pouco do Tite Seju específico sobre esse Tite Seju, chamado Parron d'Alfonso-Ronse, tá? Pra quem não me conhece, eu sou Nálison Santana, eu moro aqui na França atualmente há dois anos e pouco Moro atualmente, tá? Moro atualmente com a francesa, a gente mora há um ano e pouco Em breve, vamos ser lá na nossa união e tivemos uma filha agora, gente Tivemos uma filha no domingo, que tá no hospital, na maternidade ainda Daqui a pouco eu vou lá, terminando esse vídeo aqui, eu vou lá visitar minha filha Pra quem me acompanha aqui já conhece, já mostrei aqui pequenos stories Depois eu faço um vídeo melhor com elas, minha mulher, também o pessoal já conhece minha mulher aqui Eu mostro o vídeo aqui pra ela, bastando os vídeos curtos Mas eu vou falar um pouco desse Tite Seju, porque assim, eu vejo que aqui no YouTube Não tem muito, gente, na verdade tem quase nada de pessoas falando sobre Tite Seju Parron d'Alfonso-Ronse, que nada mais é que o Tite Seju de pai de criança francesa Esse Tite Seju, ele é um Tite de direito O que seria esse Tite de direito? É aquele que você tem o direito de ir lá na prefeitura e solicitar Entendeu? É igual o Tite Seju por casamento É a mesma coisa, é os únicos dois Tite Seju que te dá direito mesmo aqui De você ir lá na prefeitura e solicitar Logicamente que tem algumas etapas, que tem algumas coisas que você tem que comprovar Por conta de muita fraude que já estava rolando antes Agora você tem que comprovar algumas coisinhas simples, tá? Vamos lá, eu vou já falar aqui com a senha Mas eu vou até dar uma dica também pra exemplar as mães Eu vejo que muitas brasileiras chegam aqui Conhecem o francês, tem um filho com o francês E o cara simplesmente some depois de um tempo Acontece Ou o cara conheceu uma mulher no TikTok Tem uma relação com ela, acabou engravidando o cara E depois com o tempo ela também some O que é que eu conselho? Descobriu que vai ser pai da criança francesa Você está sem documento Você conheceu, sabe que você vai ser pai Comprovou ali que você vai ser o pai Converse a pessoa que é francesa No caso da pessoa que teve uma relação com você Eu falo isso a pessoa que não mora junto, tá gente? Só conheceu ali e acabou tendo uma relação Vai dar um jeito de ir na prefeitura com essa pessoa E fazer o Lacto de Reconnaissance Esse Lacto de Reconnaissance É o ato de reconhecimento Ato de reconhecimento de paternidade Ou maternidade, entendeu? No caso de paternidade A maioria sem mesmo paternidade Porque mãe já sabe quem é, né? Então o pai tem que comprovar Mesmo se é brasileiro ou se é de outra nação Tem que comprovar Então faça isso Vai lá e faça esse ato de reconhecimento Por que fazer isso? Porque se acontecer de você, por exemplo Ser deportado Tomou o QTF, saiu Alguma coisa A mãe pode usar aquele Lacto de Reconnaissance E colocar você como pai Entendeu? A criança vai saber qual é o nome Vai ter o nome do registro lá do Da criança É... O seu nome E por isso você pode conseguir o título de Seju Entendeu? A criança tem que ser francês Pra ser francês, gente Não é igual eu falei Um dos pais tem que ser francês, tá? Se você conheceu brasileira Que teve relação com a brasileira Ou conheceu um brasileiro Que teve relação Mesmo ele tendo um título de Seju Não importa qual dos títulos de Seju lá A criança continua sendo brasileira Se você conheceu um brasileiro Você é uma mulher brasileira E conheceu um brasileiro aqui Ou um brasileiro E conheceu uma mulher brasileira O filho de vocês vai ser brasileiro A não ser que um de vocês Tenha a nacionalidade Tendo nacionalidade Sim, a criança vai ser francesa Entendeu? Que aqui o título de Seju É... Queira ou não queira A criança, na verdade, a criança aqui na França Só é francesa quem tem o sangue francês Entendeu? Ou pelo menos a nacionalidade francesa É... Vamos lá Quais os requisitos que eles solicitam? Primeiro, ser pai de criança francesa Entendeu? Então faça o ato de reconhecimento antes Mesmo ele não fizer Também não tem problema Se você mora junto com os pais Tem uma diferença Se você mora junto com os pais Com a mãe ou com o pai Se você é casado ou não E tem aquele caso que a pessoa é... Só conheceu e teve só uma relação Mas que é útil Seja o porquanto da criança e tal Pra que a pessoa que não mora junto Que só conheceu e tal Você tem que comprovar O homem, no caso Ou a mulher Se não for mulher, a mulher paga pensão também aqui Tem que comprovar que você paga pensão alimentícia Que você ajuda financeiramente Que você compra as coisas pra criança Que você leva a criança na escola Que você vai buscar Ah, mas como é que eu comprovo isso? Na própria escola Você pega um... Um formulário lá Tem um formulário lá Falando que você foi levar a criança A escola dá isso, tá gente? Eles já sabem como é que funciona aqui A escola dá isso Você foi levar a criança e foi buscar Você pega um... Esse papelzinho na escola Eles te dão Você guarda Toda vez que você levou seu filho na escola Você guarda É... Você ajuda financeiramente Tem as contas bancárias É só comprovar Um extrato Você comprova que você ajuda a mãe Financeiramente A base de extrato Se você dá em dinheiro, gente Você tem que fazer uma promissória Que a mãe assina Por isso que não é muito Que você dá em dinheiro É mais fácil um vira-mão Que tem como você comprovar Que você fez uma transferência Ou um cheque Entendeu? Ou um cheque É... Se você comprou alguma coisa É os comprovantes, gente É os comprovantes Tem a... O comprovante nominal, se não me engano Que eles pedem lá Que é pra comprovar Ah, comprei uma chupeta Comprei um cobertorzinho Comprei um travesseirinho Comprei um vestidinho Comprei alguma coisinha Você tem que comprovar Não sei o que Guarda, gente Guarda tudo aquilo ali Eu sempre aconselho As pessoas que vão no Carrefour Essas lojas grandes Sempre guardar esses tickets Justamente por isso Entendeu? Você faz o aplicativo lá Do Carrefour Faz o Carrefour da Action Carrefour de sei lá Onde você for comprar Que vai estar lá A sua compra O seu ticket Você vai usar aquele ticket ali Se você vai fazer com o advogado O advogado vai pedir aquilo ali Se você vai fazer sozinho Você guarda aquilo ali Tudo que você comprar Guarda o comprovante Tudo que você comprar Pra criança, lógico Guarda o comprovante Entendeu? Faça isso Que aí sim Você pode solicitar O TICU Você tem que participar Da vida da criança Não é simplesmente Ah Eu simplesmente Fui lá Fui da criança E sumir Não É irresponsabilidade Da sua parte Entendeu? Pra depois até conseguir Realmente Não deve nem conseguir Mas Se você comprova Que você está ajudando Financeiramente Você está ali Sempre está tirando Está com sua filha Tira foto com sua filha Isso é comprovação também Tira foto Levou no parque Levou no restaurante Tira foto Comprova que você está Com sua filha sempre Ou com a filha Ou filho Só pra deixar claro Comprove isso Guarde tudo Guarde tudo Porque isso aí Vai servir pra você Você vai fazer Se joga tudo isso aí Eles vão pedir Pra você também A questão dos documentos Os documentos Na verdade Eu falo por último Só pra deixar claro Aqui Fica até melhor Essas comprovações Financeiras Ah E que vão pedir Normalmente Sua ficha de P Tem que comprovar Que você trabalha Ah Mas eu estou irregular Não tem problema Não tem problema Na verdade Tem até um porém Que depois eu explico Mas Você tem que comprovar Que você trabalha Que você ajuda Financeiramente em alguma coisa Se você está ajudando Financeiramente É porque você trabalha Então se você trabalha Com contratos Tem que levar Sua ficha de P Pra comprovar Que paga Que paga pensão Que paga tudo É isso Se você mora Com a criança Que no meu caso Agora No meu caso Eu moro com minha filha E eu moro com minha mulher Eu não preciso Das comprovações Financeiras Eu comprei Travesseirinho Eu comprei isso Comprei aquilo Comprei aqui Primeiro é o que eles falam Mas Eu não sou idiota Logicamente eu não sou idiota Eu guardo todas Comprovações financeiras Que preciso Entendeu Sempre precisei Eu posso solicitar o título Se eu for minha mulher Ou minha filha Não importa Entendeu Eu já comecei logicamente Com o meu processo Mas eu sempre guardo Tudo Gente Eu guardo tudo É por isso que eu tenho Como eu falei Eu guardo nos aplicativos Não fui guardando no papel Eu guardo tudo nos aplicativos Porque quando eu preciso Eu vou lá e tiro Ah a prefeitura solicitou um novo documento Você põe ou não Tchau Tome lá É assim que funciona comigo Você não precisa comprovar Mas você tem que comprovar Que você ajuda a pagar o aluguel Que você ajuda Pagar a escola Pagar a creche Pagar essas coisas Acaba quase sendo a mesma coisa Que você paga as contas de casa Se a criança mora com você Pelo menos isso Não precisa tanto Eu vou provar Comprou uma madeirinha Comprou isso Comprou aquilo É que pagou as contas de casa Entendeu Caso isso você leva na escola Mas pelo sim pelo não Eu guardo tudo Eu guardo tudo Até as coisinhas Que eu compro pra minha filha Eu guardo Se eu comprar um cobertorzinho Que é dela esse aqui Acabo comprovando Se eu compro uma blusinha assim Eu guardo comprovante Porque aqui entendam Que prefeitos Eles adoram recusar Tito Sejú Eles trabalham Pra recusar Tito Sejú Eles fazem questão De recusar seu Tito Sejú Então sempre vai ter Esse probleminha Entendeu E eu sempre falo gente Se vocês estão com dúvida Não entendeu alguma coisa Que eu falei aqui Comenta nos comentários Aqui Eu sempre tiro a dúvida De todo mundo Eu respondo todos os comentários Literalmente eu respondo todos A não ser que seja muito ofensivo E olha lá Que normalmente eu respondo Entendeu Mas eu respondo todos os comentários Porque Eu estou fazendo esse vídeo aqui Pra engajar as pessoas Realmente A saber como é que funciona As coisas aqui Porque não tem esse tipo de informação E quando tem Tá tudo em francês A maioria não entende Essa informação Tá Vamos lá O que é que precisa de documento Eu espero que vocês tenham Entendido essa parte aí Se não entendeu Simplesmente Ah e questão Você vai enviar Fazer isso aí E vai enviar pra prefeitura Vai começar pra prefeitura Tem algum site Que fala que é a Nef Mas você pode entregar também Diretamente na prefeitura Eu mesmo entreguei na prefeitura Mas vamos lá Quais os documentos que eles pedem Os documentos é simples Uma cópia do seu passaporte Da foto do seu passaporte Se você trabalha As suas fichas de pay Pode pegar todas as fichas de pay Tá Não tem problema Uma cópia Você vai mandar a sua original Cópia da ficha de pay Cópia da sua foto do passaporte E uma cópia da página Que quando você entrou na França Que tem lá o carimbo Naquela página Você tira uma cópia também Tá E manda Uma da foto E uma da Onde tem sua foto Logicamente seus dados E uma onde fica o visto Que é o carimbo lá É Precisa do seu Sua certidão de nascimento Gente Com apostilamento de aia Isso você solicita no Brasil Tá É Tem várias empresas aí Que fazem isso Eu não vou divulgar nenhuma aqui Que nenhuma dela me paga Mas se vocês quiserem pagar Eu divulgo aqui Mas tem várias empresas Que já fazem isso Eu consultei umas duas no Brasil Que até tá num consulado Um site do consulado francês aqui Tem algumas que tem no Brasil Que fazem isso pra vocês Só que o valor Eles cobram um valor muito caro Eu vi uma lá cobrando Ó Juro pra vocês Na minha cidade Eu sou na cidade do interior Na minha cidade custa 110 reais Pra fazer Apostilamento de aia Minha certidão Não é um papelzinho Que eles colam atrás Falando Que é reconhecido Com todos os dados ali Nada mais É isso É só a certidão do nascimento Com reconhecimento atrás Ah Até esqueci uma coisa aqui Que eu ia me passando Sobre a questão Você tem que comprovar Que você não é bígamo Bígamo é a pessoa Que não é casado Com duas mulheres Entendeu Mas é no meu caso Meu processo de divórcio Tá correndo no Brasil Por isso que eu não sou casado aqui ainda Meu processo de divórcio Tá correndo no Brasil Entendeu Então tá no processo de divórcio E eu moro junto com outra pessoa Já Aqui na França Se eu fosse casado Já aqui Eu estaria cometendo um crime Então já seria recusado De cara Eu poderia até sair preso Aqui já Entendeu Então eu não posso Mas Teria que esperar Meu divórcio sair Porque esse é um casamento Mas tem que comprovar Que você não é casado Em dois lugares Casou no Brasil Casou aqui Entendeu Mas vamos lá Voltando na questão Dos documentos Primeiro Passaporte Foto da Da Sua foto Lá Dos dados E do visto Se você Dão de nascimento Que tem que comprovar Que Você é brasileira Graças a todas Onde tem sua vila Com Como é que fala Reconhecimento diário Olha lá Apostilamento diário Igual eu falei Tem um site Que cobra Mas assim Minha cidade Cobra 110 reais Pelo site Eu vi Tá quase 900 reais Pra mandar aqui Ah mas não é tão caro 200 euros Gente 200 euros É dinheiro Imagina aí Eu pago 20 euros Menos de 20 euros Pra tirar Na minha cidade É mais fácil Eu pedir pra alguém Da minha família Tirar Até o conselho Pede pra alguém Da sua família Tirar Não importa quem Pode ir lá Tirar Pede essa postulamento Diária E te envia pelo correio Eu garanto que a pessoa Não vai pagar 100 reais Pra enviar pelo correio Gente Não paga 100 reais Pra enviar pelo correio Um papel Entendeu Então Até já me enviaram papel Já enviei papel Daqui do Brasil Demorou 20 dias 20 dias úteis Mas chegou Entendeu Meu papel de divórcio Meu Eu assinei aqui E enviei pro carro Pro Brasil E chegou 20 dias 15, 20 dias úteis Chegou Então assim Não compensa você pagar 200 euros Praticamente Pra isso Até porque você vai pagar Outras coisas aqui Vamos lá Fez isso aí Suas fichas de pay Vai lá Você faz a fotocopia Que é a cópia Você faz uma cópia Pra enviar E vai botar no seu dossiê As comprovações financeiras Que eu falei Se você não mora Com a criança Ou não Se você mora Você tem que provar Que você paga aluguel Então as fichas de pagamento De aluguel Todo mês ali Você tem que colocar Cópia Tudo cópia Você vai colocando cópia De tudo isso Conta de água Luz Telefone Vai colocando tudo lá Que você está pagando Você vai pagar uma taxa Do selo aqui Você paga um selo Que é 50 euros Você paga 50 euros Pelo selo Também Você tem que pagar Você vai no tabá Que o tabá aqui É uma tabacaria Quando a gente fala Uma tabacaria no Brasil Mas aqui é como se fosse Uma lotérica É um café Com lotérica Com tudo Entendeu Então assim Não é muito Assim No geral É o título Seja o mais simples De você fazer Porque é o título Da direito Então é isso Que eles pedem Aí eu vou pedir Para você também A parte da comprovação Um documento Da mulher Muitas vezes Mas normalmente Nem precisa Se leva Se você é junto Com a mulher Se pega um documento Uma certidão Como é que fala Um A cópia Da identidade Da pessoa Estou até sacudindo A câmera aqui Uma foda Da identidade Da mulher Se não Você nem coloca Não precisa Mas você precisa Ou Uma cópia Da certidão Nascimento Da criança Algumas vezes Pede cartão Em vacina Mas isso é simples Também Você põe a foto Da certidão De nascimento Da criança Ou do passaporte Se você fez Passaporte Para a criança E da peça A identidade Da criança Que aqui tem A identidade Também Um desses Três Ou se você quiser Pode colocar os três Também não tem problema Entendeu Que é para comprovar Que a criança É francesa Tem que comprovar Que a criança É francesa Em todos esses documentos Vai ter seu nome Entendeu Tendo seu nome Naquilo ali Já te ajuda Você tem que comprovar Alguma forma Que você é o pai Da criança Francês No documento Vai ter Aquilo ali Entendeu Eu vejo Que muitas vezes Aqui As prefeituras Quando sabem Que o pai É estrangeiro Eles Parece que De sacanagem Eles seguram A peça de identidade Você solicita A peça de identidade Da criança Eles seguram Por muito tempo Vão segurando lá Tem muitos Demoram um ano Para liberar A peça de identidade Da criança Aí a criança Só fica com Resisto de nascimento Acontece Acontece muito Aqui Apesar que Eles falam Que não Mas eles Acabam Dão uma segurada Eu espero Que minha filha Não faça isso Tanto que Vou fazer o Resisto de nascimento Da minha filha Na sexta-feira Porque aqui Você tem que fazer Rendezvous Na prefeitura Rendezvous É agendamento Você faz agendamento Tem que ligar Mas como muita Criança que nasce Aqui Acaba Tem que fazer Rendezvous Aí eu estou Marcado sexta-feira Para fazer o reconhecimento Aí eu faço tudo Faço o acto Do meu reconhecimento Depois eu vou Na minha cidade Aqui Para fazer passaporte Que eu vou fazer Passaporte Para essa identidade Entendeu E aí vem Carta Vitale Aí vem outras coisas Também Que acaba fazendo Tudo isso aí Para minha filha Que é o que eu uso Para fazer isso aí Entendeu É isso Se vocês entenderam Se não entenderam Alguma coisa na verdade Comenta embaixo O que eu falei aqui Ajuda esse canal também Ajuda a crescer Esse canal aqui Dá essa forcinha aqui Ficou um vídeo longo Mas eu acho Que ficou um vídeo Bem explicativo Se você não entendeu Tempo ao meio não É só comentar aí embaixo Que eu tiro a dúvida De vocês E se vocês querem Dar indicação de vídeos Até falando sobre Questão de outros E de Seju Me fala Que eu vou procurar Saber bastante Vou no site Eu sempre entro No site aqui Da imigração Aqui justamente Para saber certinho Aqui E acompanhar outros Advogados também Justamente para isso Tá Mas se você está aqui Na França E quer dar a entrada De Seju Mas não sabe como Gente Eu sempre aconselho Procure um bom advogado Um bom advogado De confiança Porque se você não sabe fazer Não tem que fazer merda Porque um Tite Seju Até uma coisa Que eu não falei Esse Tite Seju É um Tite Seju De direito Mas ele pode ser recusado Se você não comprovar Entendeu Ele pode ser recusado E normalmente Quando ele é recusado A prefeitura Da OQTF Eles falam A lei fala A lei fala Tá A lei francesa Fala aqui Que quando você É um pai De criança francesa Comprovado Que tem ali O nome certinho Que você participa Da vida da criança Você não pode Ser deportado Um exemplo Eu não posso ser deportado Minha filha nasceu E já não posso ser deportado Mesmo que eles Me neguem Meu Tite Seju Que eles me neguem A autorização De trabalho Eu não posso ser deportado Entendeu Eles podem negar E eu posso recorrer E ir atrás Mas eu não posso ser deportado E não só eu Como muita gente Não pode ser deportado Mas se você não participa De nada Da vida da criança Sim, você pode E a prefeitura Vai lá E dá o QTF Porque quando eles Recusam o Tite Seju Tem que ter que tomar Cuidado com isso É isso Quando eles recusam O Tite Seju Eles se dão o QTF Mas se você comprovou Lá só não comprovou Você mora com a criança Você participa muito Da vida da criança Mas faltou alguma coisinha E eles recusam O Tite Seju Ele não pode dar o QTF Porque você é pai De criança francesa É igual mulher De um francês Mulher de francês Até eu falo isso Também Mulher de francês Casou Não pode ser deportado Entendeu Essa é a realidade Bom gente Fica com Deus O vídeo ficou muito longo Mas foi um vídeo Bem explicativo Justamente porque Não um vídeo que tem Bastante aqui No Youtube Entendeu Então Pra quem não me acompanha Nas redes sociais Eu tenho o Instagram Tá Tá tudo no meu perfil Do Youtube Só clicar na minha carinha Lá no perfil De todas as minhas redes sociais Lá TikTok No X Porque aqui não tem X Quem tá no Brasil Não tem X Mas aqui na França Tem X O X Tem o Quai Tem todos Todos E o Instagram Principalmente que eu Normalmente posto algumas coisinhas O Instagram e o Facebook Valeu Fica com Deus todo mundo Obrigadão E obrigado pelos comentários De sempre Valeu Tchau Tchau